A identificação civil de todo brasileiro é através da carteira de identidade e esse documento vai passar por mudanças a partir de março. O Gia Marmentini tem as informações. A partir de 1º de março, você que vai fazer a carteira de identidade tem mudanças. É opcional, você pode escolher se você quer na sua carteira o número do Cartão Nacional de Saúde, a carteira de motorista, o número da carteira de trabalho, do certificado militar, do título de leitor, o número do PIS-PASEP, do CPF. Pode incluir também se você quer as condições peculiares de saúde, por exemplo, tipo sanguíneo e o fator RH. E nos casos de pessoas que querem incluir o nome social, também pode na carteira de identidade. Por isso, a gente está aqui no IGP de Passo Fundo para falar com a Daiane Portela Ferron. Ela é papiloscopista. O que seria isso? É uma pirita em digitais. Daiane, tudo bem contigo? Tudo bem. A gente nota que o movimento é grande, né? As pessoas estão vindo procurar para renovar a carteira, porque extraviam, ou querem fazer uma carteira nova. O que é? O nosso movimento é maior nas férias, mas o ano todo as pessoas procuram para fazer identidade, principalmente porque perdem, ou porque foram furtadas, roubadas, ou mesmo para atualizar o estado civil delas. E se eu quero fazer uma carteira de identidade, eu tenho que trazer o que aqui? Os teus documentos básicos, que é a certidão, de acordo com o teu estado civil atual, e o CPF fora, daí, toda essa documentação nova que a gente vai poder incluir. Agora, se eu quiser, então, incluir na minha nova carteira todos esses números de documentos, eu tenho que trazer todos eles? Originais. E quando for doença, que pede ali, tu tem que trazer o laudo do médico. Também, a tipagem sanguínea tem que ter um exame com o CRM do médico. Tem que ser tudo original e, de preferência, em bom estado. Não adianta trazer ela toda rasgada, que vai ter que pegar uma nova. A partir de 1º de março, essas mudanças? A partir de 1º de março, as carteiras vão vir com esses opcionais. Quem quiser colocar, a gente acrescenta, trazendo a documentação. Ok, Daiane, muito obrigado pelas informações. A gente falou com a Daiane Portela Ferron. E olha só, é importante destacar que ela me dizia aqui antes, né? Se você vai vir aqui fazer a sua carteira, ela tem que trazer os documentos básicos. No caso, se você é solteiro, a certidão de nascimento. Se você é casado, esquece a certidão de nascimento e traga a certidão de casamento. Se você é divorciado, o que vale é a certidão de casamento com a verbação do divórcio. A gente volta para o estúdio.